Olá, a gente começa essa primeira edição com uma boa notícia. A aluna de uma escola pública de Novo Hamburgo levou o primeiro lugar em uma feira internacional com uma pesquisa sobre o câncer infantil. Dá uma olhada. O Colégio Wolfram Messler de Novo Hamburgo, por meio da pesquisa da aluna Thalia Miller, foi o grande destaque da Feira Internacional de Educação, Ciência e Tecnologia, Cientec, evento realizado na semana passada em Lima, no Peru. Essa feira reuniu mais de 100 trabalhos de todo o mundo. A pesquisa de Thalia foi sobre o câncer infantil. Na verdade é muito gratificante para nós, de ensino médio público, ter as credenciais e poder ir para outro país apresentar o nosso trabalho e ter o reconhecimento como a gente teve lá também, de ganhar o projeto e ter todo o reconhecimento das pessoas sobre toda a batalha que a gente teve durante todo o ano. Para nós é muito gratificante porque o Wolfram Messler, o colégio aqui, conquistou o primeiro lugar dos melhores trabalhos da América Latina que estão nessa feira internacional. Então, para nós, isso é a maior recompensa de todo o trabalho que se faz com esses alunos. Ainda nesta mesma feira, além da Thalia, outras três alunas também levaram um prêmio na categoria Comportamento e Ciências Sociais. São as alunas da Escola Estadual Vila Becker. Parabéns a todas as estudantes. E agora a gente muda de assunto. Na próxima semana, bairros de Novo Hamburgo vão receber atividades de uma ação de combate à violência contra a mulher. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização anual, praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil, poder público, engajados nesse enfrentamento. Ações como rodas de conversa e panfletagem com orientações sobre o assunto ocorrerão a partir da próxima semana em Novo Hamburgo. O lançamento ocorreu na manhã de quarta-feira, com a presença do prefeito. A titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres em Novo Hamburgo, Anitta, destacou que ocorrerão atividades nos bairros Santo Afonso, Canudos, Vila Cref e Centro. A importância da campanha é nós falarmos que a violência contra a mulher não é uma coisa natural, não é normal. Ela deve ser denunciada, ela deve ser procurada ajuda para que as mulheres não continuem sofrendo violência. Então, os 16 dias de campanha pelo fim da violência contra a mulher é uma campanha de conscientização de todas as pessoas. A juíza Andréa orienta as mulheres a registrarem ocorrência quando forem vítimas da violência. O sol apareceu tímido nesta quinta-feira e com o passar das horas as nuvens tomaram conta do sol. Ao longo do dia, a meteorologia indica pancadas de chuva a qualquer hora. Apesar disso, o clima vai ser abafado. A temperatura máxima atinge 30 graus. E estas foram as informações da primeira edição do Boletim NH News de hoje. A gente volta a qualquer momento com mais notícias da região em vídeo. Até mais!